Em Barueria A linha de trem Um circo marrom Em Barueria Um simples pardal Revolver azul Em Barueria Paris, New York Gete Tatuí Em Barueria Um índio tupi Um lobo guará Em Barueria O galo cantou O rato sorriu Em Barueria Um táxi feliz Só eu e você Em Barueria Em Barueria Em Barueria Em Barueria A linha de trem Em Barueria Um índio tupi Um lobo guará Em Barueria Em Barueria O galo cantou O rato sorriu Em Barueria Um táxi feliz Só eu e você Você não sabe o que acontece ali 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 Perfeito, Maurício. Obrigado. Tá, chega. Já deu.